Em Teoflotone, a polícia militar recebeu reforço de mais de 12 equipes para enfrentar a criminalidade. Os policiais vão atuar em ações preventivas e evitar confrontos entre as facções que tentam dominar o tráfico de drogas na cidade. Depois de mais de 10 horas de viagem, as equipes chegaram ao batalhão da PM, no bairro São Jacinto. O comando da unidade fez questão de saudar os militares. Eles serão empregados em ações de segurança pública, segundo o comandante Wellington Campos. Foi o lançamento da Operação AdSumos. Ações de diversas naturezas, a fim de estar ocupando esses territórios, a fim de estar buscando identificar indivíduos que têm mandado de prisão em aberto. E alvos já eleitos por meio da inteligência dos demais órgãos, inclusive incluindo a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal. Então, são ações de inteligência e a Polícia vai aproveitar dessa oportunidade de mais esse importante apoio do nosso comando geral para que a gente possa avançar cada vez mais. As equipes de reforço vão atuar junto com os colegas de Teoflotone nas ações em diversos pontos da cidade. Os locais eleitos são informações sensíveis que nós não iremos divulgar nesse momento. Mas temos certeza que esses locais, esses indivíduos já foram identificados e nós iremos fazer de tudo para, sobretudo, levar, proporcionar segurança à população. Por conta das habilidades de cada policial, eles vão trocar experiências com as equipes de Teoflotone em atividades na cidade e até nas rodovias. Essa experiência profissional, inclusive as nossas equipes aqui, por meio desse network, serão formadas equipes mistas, né? Por meio dos nossos militares que já conhecem, já dominam o território, assim como os indivíduos, né? E essas equipes também irão receber um treinamento de forma que eles vão ter uma noção do território e bem como dos indivíduos que atuam nesse território, para que a gente possa ser cada vez mais eficiente. Este oficial diz que dois foragidos da justiça foram presos nas primeiras horas de atuação dos policiais nas equipes mistas. Nossas equipes conseguiram capturar dois indivíduos com mandato de prisão em aberto. Indivíduos esses de alta periculosidade, com envolvimento com as organizações criminosas da cidade de Teoflotone, com algumas passagens relacionadas ao tráfico de drogas, cometimento de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, entre outras.